ANSEIO POR UM ADVERSARIO À ALTURRA A gente vai tá indo de Conquistador, Triunfo, Lento Espontaneidade e até a Morte Nas secundárias, Osso Revestido e Inabalável Runas de Atributo, Velocidade de Ataque, Força Adaptativa e uma Defensiva conforme a Matchup Essa sem dúvidas nenhuma é a melhor runa possível pra Fiora Você vai ter trocas longas muito boas e vai ter pequenas trocas também bem interessantes graças ao Osso Revestido Você vai escalar muito bem com essas runas e você vai simplesmente derreter os tanques Então sem dúvidas nenhuma, essa é a melhor runa possível atualmente pra Fiora Top E é a runa que a gente vai tá utilizando aqui no nosso vídeo de como jogar de Fiora Top, beleza? E pessoal, esse vídeo aqui de como jogar de Fiora Top, né? De Fiora Top como jogar Foi sugestão dos inscritos, então é bem importante que vocês deixem comentários Sugestões de outros campeões pra que eu possa tá trazendo aqui pra vocês, beleza? Eu sempre leio todos os comentários e sempre respondo todo mundo É bem importante também que você se inscreva no canal pra que você não perca nenhum campeão que seja do seu interesse Como eu trago muita sugestão e trago vídeo diário pra vocês É bem importante que você se inscreva pra garantir que você não perca nenhum campeão aí que você queira tá vendo E também, se o vídeo estiver te ajudando, deixa o seu gostei que ajuda demais o meu trabalho É isso, pessoal, bora continuar com o nosso vídeo de Fiora Top E agora a gente vai falar sobre a build da Fiora Top A gente vai tá fazendo Hemodrenário, Hidra Raivosa e Sinal de Esteira Que três ótimos itens pra campeã, você vai conseguir causar bastante dano Vai ter um clear wave bem interessante, um sustain muito bom Uma sobrevida extremamente forte com Hemodrenário, com Sinal de Esteira E o principal, pessoal, você vai conseguir estender demais as trocas graças a esses itens Depois desses três itens, fica um pouco mais variável Você pode ir pra um Anjo Guardião, você pode ir pra uma Dança da Morte, pra um Semblando Espiritual Depende mais do que a partida estiver pedindo, mas esses três itens são itens essenciais Pra gente tá jogando aí de Fiora Top E agora, bora falar sobre as matchups, né? As matchups ruins e as matchups boas Os counters e quem é a Fiora Top countera Começando pelas matchups ruins, nós temos Poppy, Wukong e Heimerdinger A Poppy é uma campeã que consegue bloquear muito do que a Fiora quer fazer, né? Ela tem ultimate ali pra poder afastar a Fiora Ela também tem o W que impede bastante a mobilidade da Fiora E é uma campeã bem resistente e consegue ele comprar bastante tempo também Então, é uma lane bem chatinha pra Fiora Já o Wukong é um campeão que consegue ter muitos duelos Ele tem uma teamfight muito forte e também consegue se manter no split push Então, ele consegue combater o que a Fiora tem de bom E ainda consegue teamfightar de uma forma muito mais fácil, de uma maneira muito mais simples Ele também tem um W que dá bastante sobrevida em trocas longas contra a Fiora Já o Heimer é um campeão que é muito difícil de você se aproximar dele E se você se aproximar, provavelmente você já vai ter perdido bastante vida E a Fiora também sofre bastante contra esse campeão Principalmente também por ele poder fazer isônias Já nas matchups boas, nós temos Gwen, Ireli e Renekton Três campeões que querem lutas Três campeões que querem splitar, querem forçar no começo do jogo E também durante a partida E a Fiora é muito bom contra esses campeões Ela é uma duelista primorosa Ela simplesmente ganha desses três campeões fazendo a mesma coisa Conseguindo dar out trade neles e escalando um pouco melhor Então a Fiora realmente consegue lutar muito bem contra esses campeões E agora vamos pra gameplay explicativa aqui de Fiora, beleza pessoal? A gente tá numa matchup contra um Singed Uma matchup bem delicada Um Singed é um campeão que não tem tanta mobilidade assim Porém tem muita mobilidade O que eu quero dizer com isso Ele não tem dashes, avanços Só que é um campeão que realmente tem bastante velocidade de movimento Então isso dificulta um pouco a Fiora conseguir pegar as eliminações E conseguir também estourar as marcas a partir do nível 6 No começo do jogo o Singed tem bastante pressão Então eu simplesmente deixo ele puxar E farmo o que for possível aqui debaixo da torre A Fiora é uma campanha que não é tão fraca assim no começo do jogo Só que ela tem que tomar alguns cuidados Contra campeões ranged e campeões que tem bastante clear rave Que vão conseguir a vantagem de lutar junto com os minions A Fiora consegue simplesmente ali deixar eles puxarem E ficar farmando debaixo da torre Não é tão interessante você forçar tantas trocas no começo do jogo Se você for perder essas trocas Se vai ser uma troca desvantajosa Eu simplesmente deixei ele puxar Farmei o possível E já tô nível 3 aqui colocando bastante pressão nele E isso pra mim já tá ótimo Eu não tive um early game assim muito forte Não peguei uma eliminação nele aqui já de cara Mas mesmo assim eu consegui me manter tranquilo Farmei o possível E já volto pra base Compro minha picareta e minha poção Então a gente já tá nível 5 Sem ter tantas emoções na linha assim Só que a gente já conseguiu Uma vantagem em farm E também um pouquinho em experiência Ele deu um pouco de mole Sempre que o campeão inimigo der mole Você consegue estourando as suas marcas O W da Fiora é uma habilidade muito importante Que você consiga acertar Eu acabei que não tava tão Conseguindo utilizar tão certo No timing do Ezinho do Singed Que era a melhor habilidade Pra poder estar repostando Mas mesmo assim ele deu mole Como eu comentei E a gente conseguiu causar bastante dano Vocês viram ali que a troca Estendida da Fiora é uma troca muito forte Desde que você consiga aplicar Todos os seus autoataques nas marcas Você vai ter bastante sustento E vai causar um dano muito interessante No seu adversário Outro ponto bem importante da Fiora É a manipulação de Wave Eu simplesmente tava frisando aqui Porém eu vi que o Singed foi downroaming Esse cara tava bem proposto a dar esses roaming Porque ele puxou a bota da rapidez E ele tava de predador Então eu sabia que ele era um campeão Que o estilo de jogo desse cara Simplesmente era tentar impactar minhas outras lentes Então eu frisei Quando ele tava fora Eu puxei Pra fazer com que ele perdesse O máximo de minions possível Não consegui bater na torre Mas mesmo assim a gente já causou um dano Com os minions E isso já é muito importante A Fiora é uma campinha que É uma ótima split pusher Ela consegue destruir as torres De uma maneira bem fácil Então se você conseguir pegar barricadas Nesse começo de jogo também É algo que vai adiantar bastante Seu spike E é algo que faz bastante diferença Pro seu time Porque você sempre vai querer Tá levando essas torres Sempre que o campeão adversário Ficar exposto Pessoal Utilize seu Qzinho Pra dar um dano nele Mesmo que pegue ou não a marca Que é bem interessante Você sempre tá utilizando o seu Q Pra tá causando esse dano aos poucos Porque você simplesmente vai Tirando um pouco de vida Do seu adversário Pra que você consiga Dar um all-in com o seu ultimate O all-in da Fiora É realmente bem forte Acabou que O Singed voltou pra base Eu poderia ter cancelado ele Com o meu W Só que eu imaginei Que eu não conseguiria Matar ele debaixo da torre Então eu deixei ele simplesmente voltar E preferi ficar Batendo nas barricadas Como eu comentei pra vocês A Fiora é uma ótima campeã Pra levar as barricadas Então O jogo tá ótimo pra mim Eu tô com o dobro de farm Do Singed Eu consegui uma eliminação E também já consegui duas barricadas Então eu tô Extremamente forte Já nesse ponto do jogo Claro Eu ainda não tô snowballado Nem nada do tipo Só que eu já tô com uma vantagem Bem importante E bem interessante Agora a partir do nível 6 Eu já tenho uma ferramenta Bem importante Pra matar o Singed Ele já tem o corta cura Já tem a bota Que vai dificultar bastante Minhas jogadas em cima dele Só que Eu já tenho minha ferramenta Que é o meu ultimate Pra conseguir tentar pegar Essas eliminações Eu vou fazendo essas trocas Aos poucos Como eu comentei pra vocês A troca extendida da Fiora É bem forte E ela é uma campinha Que tem bastante sustento Porque sempre quando ela acerta As marcas do seu adversário Ela recupera um pouco de vida Então mesmo que você troque Com um campeão inimigo E você perca um pouco mais de vida Que ele É bom porque A longo prazo Você consegue ele ir Se recuperando na lane Peguei toda a pressão do top E com a pressão do top Eu simplesmente controlei a visão Coloquei uma pink Tirei duas wards Coloquei visão Na jungle inimiga E também tirei o pin store É muito importante vocês Aproveitarem quando vocês Tiverem pressão Pra criarem alguma coisa no mapa Como eu disse O controle de wave de Fiora É bem importante Eu tentei forçar A troca pra cima dele Mas como eu comentei pra vocês O Singed é um campeão Que realmente tem bastante velocidade Ele tem essa bota 2 De velocidade Ele tava de fantasma Também de predador E além do ultimate também Então ele tinha realmente Muita velocidade de movimento Não esperava que fosse tanta assim E acabou que eu não consegui Aplicar as marcas Do meu ultimate E acabei sendo solado por ele Mas não tem tanto problema A gente voltou pra lane E conseguiu puxar Essa Irelia tava extremamente forte No mid Eu tentei dar um roaming ali Pra ajudar meu time Mas infelizmente Eles morreram antes de eu chegar O Singed também Veio tentar criar jogada Isso não é algo tão interessante De você fazer de Fiora Geralmente de Fiora Você não quer andar tanto pelo mapa Pra tentar criar coisas no mapa Você realmente quer ficar Mais focado Na sua lane Em pegar a farm experiência E conseguir levar a torre O máximo possível Só que Aqui eu vi uma oportunidade De tentar ajudar Se a gente conseguisse matar a Irelia Ele teria sido muito bom Infelizmente meu time morreu Mas a gente conseguiu Com uma boa jogada do Blitão Pegar uma kill em cima Do Singed Agora eu simplesmente Tô com aqui Segurando a Irelia Eu sei que Se ela vacilar bastante Eu consigo pegar uma eliminação Em cima dela Mesmo ela tendo red Porém ela tem pouca mana Então é o que eu vou fazer Eu vou tentar Forçar um pouco Essa troca com ela Eu sei que meu time tá perto Eu acabei gastando Meu W de maneira um pouco errada Mas mesmo assim Foi o suficiente Pra gente dar esse neutralizado Aí pro Ione Como eu disse A Irelia tava bem forte Então realmente Foi uma boa jogada Por parte da nossa equipe E o Ione também vai conseguir Ali criar uma jogada Bem agressiva Em cima do Singed Que morreu Voltou e já tá morrendo de novo E o Blitz também consegue Uma boa jogada Puxando o Ivern Então Foi uma boa movimentação Que a gente fez De novo Eu joguei bem no limite Da campeana Indo pra debaixo da torre Pra pegar a eliminação Porque eu sabia Que eu conseguiria Voltar com o meu flash E é sempre bem importante A gente fazer isso A gente jogar no limite Que a gente consegue A Fiora é uma campeã Que tem bastante mobilidade Causa bastante dano Então é bem interessante Sempre utilizar Todo esse dano Novamente Eu tentei aplicar Meu ultimate no Singed Mas ele é um campeão Que tava com muita velocidade Eu não tava conseguindo Estourar minhas marcas E isso tava me prejudicando Bastante Uma das regras do jogo É não dar chase no Singed Mas aqui eu sabia Que com o Fydle junto A gente conseguiria pegar Essa eliminação E foi o que aconteceu A gente pegou a eliminação Eu já tenho a Modulinária Então a gente consegue Recuperar um pouco de vida Mesmo com o Singed Tendo esse Quarta Cura No seu ultimate E também no item Que ele construiu Mesmo assim A gente conseguiu Pegar a eliminação E a gente tá bem no jogo A gente tem oito participações E isso de Fiora É bastante coisa Porque realmente Como eu comentei A ideia da Fiora É ficar mais isolada Ali no top Pegar a vantagem Sempre puxar a wave E conseguir pegar essas dois E é o que eu tô fazendo aqui Eu fui pra base Gastei meu ouro Voltei pra lane E tô focado Em fazer esse split push Em pegar essas torres Pra minha equipe Acabou que a bot lane Dos adversários Acabaram subindo aqui Eu sei que eu tô bem forte Nesse ponto do jogo E que eu consigo fazer Um dois contra um Se eu jogar da maneira correta A Samira e a Nami Vão agressivar bastante E eu vou causar Todo dano possível E recuperar bastante vida Com o meu Hemodrenário Como eu comentei pra vocês Essa build Que a gente constrói de Fiora É uma ótima build Porque você consegue Estender demais essas trocas E consegue comprar muito tempo Você tem um sustain Muito grande mesmo Eu ali de morto Praticamente Recuperei quase toda a minha vida E conseguir pegar a eliminação Nesses dois adversários Então voltei novamente Pra base Gastei meu ouro E tô aqui de novo Na side lane Puxando E tentando simplesmente Segurar essa Irelia Porque eu sei Que a Irelia é a campeã Mais forte do time inimigo Se eu solo essa Irelia aqui O jogo acaba E é o que eu vou tentar fazer A Fiora é uma boa campeã Pra se jogar contra Irelia Você tem várias ferramentas Nesse jogo aqui Tava um pouco difícil Porque ela tava bem forte Ela já tinha dois itens E eu ainda tava no primeiro E ela também tinha o Ignite Então jogar a side Contra ela Era difícil Mas mesmo assim A gente tirou bastante recurso dela A gente conseguiu uma boa troca Não conseguimos matar ela Só que agora Com o meu teleporte Eu vou conseguir Me vingar E pegar a eliminação Em cima dessa Irelia Então Mesmo que a gente tenha morrido antes A gente conseguiu Segurar ela Pra um tempo bem interessante Conseguiu uma troca boa Tiramos recursos E agora pegamos o neutralizado Com a Hidra Raivosa E o Hemodrenário Nosso Clear Wave É simplesmente muito bom Então se você ficar na side E os inimigos Derem esse espaço Você vai conseguir Pegar as torres Então vocês podem ver Que durante a gameplay toda Boa parte dela É simplesmente A Fiora na side Puxando a wave Farmando os minions Entrando na jungle Roubando algum campo Mas o foco Sempre é bater na torre Sempre que for possível Bata na torre Eu não tenho teleporte Meu time tá arrumando Uma briga ali Na parte de baixo do mapa O que eu posso fazer Simplesmente É novamente Puxar a wave E Sair pra fazer alguma coisa No mapa Porque não tava conseguindo Levar as torres Voltei pra defender A Irelia tava Expletando o top O Singed chegou Pra fazer esse 2 contra 1 Vocês conseguem ver O dano que a Fiora Consegue Causar né Quando ela estoura as marcas Então realmente O problema é estourar As marcas contra o Singed Mas quando a gente estourou Ele simplesmente Foi evaporado A gente conseguiu pegar A eliminação bem rápido Também compramos Bastante tempo Conta a Irelia Acabei morrendo Só que a gente tirou O flash dela E pegamos mais um Neutralizado pra nossa equipe Isso é ótimo Eu tava ali fazendo Meu split push no top Só que novamente Eu vi que tava rolando Uma briga no mid E essa briga Eu enxerguei Como uma boa possibilidade Realmente foi uma boa possibilidade Nossa equipe destruiu eles E a gente conseguiu Fazer o barão Graças a isso Então o jogo tava bem difícil Os adversários Tavam com mais kills Eles estavam mais fortes Eles estavam com a alma do oceano Mas mesmo assim A gente conseguiu Uma fight positiva Conseguiu fazer o barão E agora a gente vai comprar Essa luta novamente É sempre interessante Vocês utilizarem O seu ultimate da Fiora Num alvo De prioridade Da equipe inimiga Porque se você conseguir Pegar esse abate Além claro De você estar causando A morte Do adversário Muito importante Você também vai estar Conseguindo bastante Cura pra sua equipe Naquela área E geralmente Quando você foca Algum carry Vai ser mais pessoas Além de você Que anda jogar Em cima desse adversário Então além de vocês Conseguirem pegar a eliminação Ali você também já consegue Curar um pouco a sua equipe Que foi o que a gente fez Ali no barão Conseguimos com o barão Pegar mais uma tier 2 Dessa vez a tier 2 do mid E novamente A equipe tá arrumando lutas Ali Dessa vez eu vim pro bot Pra fazer o split push No bot Eu tentei acabar ajudando o Ione Só que ele morreu Antes de eu chegar Mesmo assim Eu e o Blitz Conseguimos pegar mais uma eliminação E novamente A gente vai fazer nosso trabalho De split push E principalmente usando o barão A Fiora de barão É uma campanha que simplesmente Derrete torres E derrete waves Então a gente vai fazer Esse trabalho de split push No bot Novamente O nosso terror tava no bot A Irelia tava ali no bot Só que o Blitz Dessa vez conseguiu Um ótimo puxão E mesmo com a alma do oceano E mesmo com toda a vantagem Que essa Irelia tinha no jogo Ela tava com um item A mais que eu Mais ou menos A gente conseguiu pegar Essa eliminação em 3 pessoas E vai tá convertendo Também na torre Então sempre que vocês Tiverem possibilidade de Fiora Levem as torres Fiquem na side E puxem E ganhem o jogo A Fiora é uma ótima campeã Pra fazer esses recursos As torres laterais Dão bastante ouro Também pra Fiora Então ajuda bastante Nessa questão de snowball Da campeã Beleza? Causei o máximo de dano Que eu consegui aqui na torre Vamos fazendo esse recuo Marquei ali o Singed Pra gente causar O máximo de dano possível Nele também Pegamos essa eliminação E agora simplesmente É hora de sair O dragão ancião Tá vivo O meu jungler Tá fazendo ali E a gente tá A gente conseguiu Bastante vantagem Segurando a equipe inimiga Agora a gente tem Nosso dragão ancião O nosso time Tá fazendo uma Tá sendo meio que Pego ali O Ione tava Sendo perseguido Pelo Singed Então eu já dei o teleporte Atrás pra estar ajudando ele Ele conseguiu pegar Essa torre de inibidor Então mesmo estando atrás A gente conseguiu pegar Bastante torres no jogo Isso é essencial E eu simplesmente vi Uma boa possibilidade ali De explodir A botlane inimiga Eu tentei utilizar Meu ultimate na Samira Mas acabou que a Nami Tava bem perto E acabou saindo nela Mas mesmo assim A gente conseguiu pegar Uma eliminação E vai conseguir converter Em um inibidor E isso já é muito bom Como eu disse O trabalho da Fiora É fazer esse split push E em alguns momentos Juntar pra fazer essa team fight Mas a preferência É sempre o split push Como a gente conseguiu Pegar esse inibidor Do top Agora vai ser muito mais interessante Porque a gente vai conseguir Trabalhar uma rota lateral Sendo que a outra Já vai estar sendo puxada Automaticamente pelos minions A equipe adversária Acabou me perseguindo bastante Aqui Tirei o flash da Irelia Mas mesmo assim A gente vai conseguir Ainda tirar o anjo guardião Também Eu acabei morrendo E a gente conseguiu tirar Mais recursos da Irelia O que é muito bom Dessa vez O bot já tinha sido derrubado Então eu tava aqui Pelo mid Tentando controlar o Baron Acabei encontrando a Samira Como eu disse É um alvo de prioridade Quando você encontra Um alvo de prioridade de Fiora Você consegue utilizar Seu ultimate E causar bastante dano E foi o caso A gente conseguiu eliminar a Samira Que tava bem forte também E eu também consegui eliminar a Nam Com isso a gente conseguiu Uma vantagem enorme Pegando essas eliminações Na bot lane inimiga E também no jungler E agora é simplesmente Finalizar o jogo A gente tem dois inibidores Derrubados E eu sou uma Fiora A Fiora Destrói jogos Como eu comentei Ela destrói muito fácil Estruturas Então sempre que você tiver a Breche Você consegue aproveitar disso Utilizei meu teleporte Pra segurar Um pouco a wave de minions E também pra ver se eu conseguia Beitar o Singed Puxar o foco dele pra mim Ao invés da minha equipe A Irelia acabou se jogando No meio de todo mundo E agora não tem muito mais O que eles possam fazer A gente simplesmente consegue Proxar o jogo E destruir as Toys E levar o jogo Foi um jogo bem difícil A Irelia tava bem forte Eu não tava conseguindo lidar bem Com ela nas sides Por conta da vantagem Que ela tinha em itens E também de spells Já que ela era midlane Ele tava usando Ignite Mas mesmo assim Deu pra mostrar muito forte O potencial da Fiora Ela é uma ótima campeã Pra ficar nessa side Ela tem uma teamfight Muito forte Quando você consegue Estourar todas as marcas Em campeão de prioridade E você simplesmente consegue Sempre muito recurso Ficando na side Puxando as waves Sabendo a hora certa De puxar uma wave De tentar juntar com a sua equipe Também De juntar ali nos objetivos É bem importante O controle de wave de Fiora E sempre bem importante Durante a lane phase de Fiora Você abusar Do seu Q E da sua passiva Sempre que você Conseguir utilizar o seu Q Do seu adversário Estourando a passiva Você vai causar um dano bônus E vai ter bastante sustain Isso faz toda a diferença Pra Fiora Nessas trocas longas Beleza? Esse aqui foi o vídeo De Fiora top Como jogar Como jogar de Fiora Espero que vocês tenham gostado Foi sugestão dos inscritos Então já deixe esse gostei Se inscrevam no canal Realmente me ajuda demais E comentem o que vocês acharam Pessoal Tamo junto Valeu E falou Tchau